Eliana e a Alegria é fã! Oh, 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 o arco-íris na mão Oh, 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 bastante coisa os pintor Oh, 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 o arco-íris na mão Uma sábado de palmas para a Mara, Mara Maravilha. Entrou aqui para contar para vocês. Olha só, mas Mara, eu amei esses bichinhos. Lisa, é a orquestra legal. É, mas que bacana. Orquestra legal. Deixa eu ver, esse aqui o que é? Esse aqui o que é? Eu nem sei o que você é. Oh, meu Deus. Você, acho que é um... Um gatinho. Um gatinho, deixa eu ver o rabo. Um rabo. Eu já vou definir pelo rabo. Eu acho, é um rato, é um gatinho. Não, é um gatinho, é um gambazinho. É uma gatinha. Uma gatinha. Esse é o au au. Aqui o cachorro, muito bem. O papo, aqui o dálmata. Aqui o dálmata, se lido. Olha, que bonitinho. Fala seu nome para a nana. Que? Diego. Diego, muito bem. São cheirosos demais. Meu Deus. Vem cá. Vai, vai. Ai, meu Deus. Olha esse bebido, esse gente. É um elefante com uma janelinha enorme. Como você chama? Tiago. Tiagão, deixa eu ver. Deixa eu ver. Você? Leonardo. Leonardo é o canguru, é isso? É. Deixa eu ver. E ali? Vem cá. Quem você é? Uma alfa. Ai, que medo. Como você chama? Juninho. Juninho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você? Eu sou o dálmata. Não dá uma... Sei lá. E é aquele seu chamego ali? O filhotinho. Olha o seu chamego ali. Eu já vou falar. Olha o seu chamego. Já vou falar. Como é que você chama? Jennifer. Jennifer. Ai, ursinho panda. Como você chama? Cariri. Tamiri. Você é um coelhinho. Gatinha. Ah, essa aqui é a gatinha. Ô, Mara, é muito bonita. A gatinha. A gatinha. Como você chama a gatinha? Bete. A Bete. A gatinha Bete. A gatinha Bete. Bete. Não, Zé. Aqui está o coelhinho. Ai, o coelhinho. O tango na nana. O tango da nana. Olha, olha o que é esse toalhinho que já veio aqui vestido uma vez. O que ela estava vestida? De florzinha. De florzinha, ela lembrou. De florzinha. De florzinha. Aí você vê as toalhas. Não, não, põe ele. Põe um gozinho. Tá frio. Não, não, como é o seu nome que a gente chama você? Como é que a gente chama você? De formiga. Formiga? É, eu chamo ela de formiga. Quantos anos você tem, tá aqui? Cinco. Cinco. Dá bem. Ah, de formiga. Ai, que gostosa. E ali? Vem, vem. Meu Deus. Você como chama? Mayara. Mayara? Do opus aí o beijinho, piu, 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 piu. Cocorococó. Cantava o beijinho e a galinha chariô. E o papagaio e o tacarela. Curupaco, curupaco, curupaco. Quê, 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 quê. Faz o pato, faz o pato, faz o pato. Quê, 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 quê. Curupaco, curupaco, curupaco. O cachorro faz a uau E o miau faz o prato Piu, piu, piu Coró, coró, coro Curu, pacu, curu, pacu Cue, cue, cue Miau, miau, miau Uau, uau, uau Todos os bichos na orquestra Bem legal Piu, piu, piu Coró, coro, coro Curu, pacu, curu, pacu Cue, cue, cue Miau, miau, miau Uau, uau, uau Todos os bichos na orquestra Bem legal Do ovo saiu um bichinho Piu, 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 piu Amanhã a galinha cabejou Coró, 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 coró Piu, 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 piu Coró, coró, coró Cantava o bichinho E a galinha cabejou E o papagaio, o pacarela Curu, pacu, curu, pacu, pacu Cue, 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 cue Faz o pac, faz o pac, faz o pac Vê, nena Vê, nena Cue, 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 cue Curu, pacu, pacu Agora vai ser tudo junto, tá? O cachorro faz o uau E o miau faz o gato Piu, piu, piu Coró, coró, coró Curu, pacu, pacu Cue, cue, cue Miau, miau, miau Uau, uau, uau Todos os bichos na orquestra Bem legal Piu, piu, piu Coró, coró, coró Curu, pacu, pacu Cue, cue, cue Miau, miau, miau Uau, uau, uau Todos os bichos na orquestra Bem legal Uhuuu Prima Yeeey Gostou, né? Gostou, né? Gostou? 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 Que gracinha, Mara É verdade que você vai estar lançando o seu CD e a fita de vídeo hoje lá no Betinho Carreiro? Isso Na fazendinha do Betinho Carreiro hoje Aqui na Marginal, não é isso? Exatamente Marginal Pinheiros, não é? Isso Vitória, pra você que está aí curtindo o nosso programa, hoje às seis da tarde, a Mari estará ao vivo lançando o seu CD Góspel, as crianças também vão poder aprender Isso, evangelismo e didática Muito legal Aí eu queria que você desse uma palhinha pra gente de uma das músicas góspel que você gosta de cantar nos seus shows, por exemplo Nesse show, na Expo Góspel, o que que você canta assim, que realmente deixa as pessoas, meu Deus, que coisa linda Tem alguma música que você gostaria muito, assim, de cantar? Você não está falando desse trabalho infantil, dos outros Por exemplo, o meu atual disco, Deus de Maravilhas, que eu canto aqui Levante a cabeça, olhe pro céu Então vai É disco de ouro, mas eu sempre canto Obrigado, meu Jesus, a tua luz também é minha Eu sempre canto, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Deus forte, conselheiro, príncipe da paz Mas o meu maior sucesso até hoje é realmente É o Deus de Maravilhas Operando quem impedirá É o Deus de Maravilhas Que até o morto faz ressuscitar É o Deus de Maravilhas Essa é uma das músicas que mais contagia quando você está Com as pessoas fazendo o seu trabalho Maravilhas faz o nome de Jesus Ai, querida Ela enche os olhos de lado, imagina Eliana, eu sempre fico muito feliz de vir aqui Essa música que eu cantei Piu, piu, piu Foi da última vez que eu estive aqui Eu saí tão inspirada Que sempre quando eu estou com você Eu fico muito inspirada E fiz essa composição A maioria das composições É minha, essa letra Uau, que legal Faz questão de nos próximos discos seus Que eu sei que vão vir muitos Porque você tem um chamado também Para as crianças Você é uma boneca O povo brasileiro te ama E você é essa beleza mesmo Que a gente vê por dentro E eu te desejo tudo de bom E estou feliz E a senhorita não está convidada Está intimada para ir no nosso programa A noite é nossa Prazer do mundo A noite é nossa Qual é o horário certinho? Das nove às onze Todo sábado Das nove às onze Ao sábado Aqui pela Rede Record E olha Eu estou sabendo que vai ter um especial Sexta-feira Eu vou estar na televisão te assistindo Só que no sábado No dia doze A gente vai estar preparando Uma homenagem também para você Porque falou em criança Falou em Nana Que falou em Eliana Obrigada, amor Obrigada Um beijo Vai com Deus Não percam hoje Às seis horas da tarde A Mária aqui em São Paulo Fazendo uma tarde de autógrafos Lá no Betinho Beto Carreiro É na Fazendinha, né? Beto Carreiro Um beijo para você Fez muito bem Leva a Mária